Olá pessoal, hoje nós vamos comentar sobre essa decepção, poxa vida, eu tô decepcionado, em estar decepcionado com esse livro é o livro de julho da Teg Livros, as últimas testemunhas da Svetlana Alexevich eu nesse box maravilhoso da Teg Livros, eu recebi pelo clube de assinatura Teg e a gente vai falar sobre esse livro, uma escritora que eu adorei, achei genial o primeiro livro que eu li dela, e esse aqui foi uma... sei lá o que foi mas enfim, a gente vai conversar com ele, a gente vai conversar sobre ele agora, logo depois da vinheta, se liga aí Bom pessoal, vou pedindo pra vocês darem um like nesse vídeo, se inscreverem no canal ative o sininho de notificação que toda semana religiosamente tem vídeos aqui e eu recebi esse livro, como eu falei pra vocês logo no início da introdução, da Teg Livros uma edição super caprichada, uma edição belíssima desse livro foi lançado exclusivamente primeiro para os leitores da Teg, dos assinantes da Teg a gente teve a oportunidade de ler e aqui a Svetlana Alexevich, vencedora do prêmio Nobel de 2015 é uma jornalista, primeira vez que o jornalista ganhou um Nobel e ela faz aquele que se chama de romance oratório, que ela pega depoimentos de alguma situação real geralmente são desastres, guerras e junta o apanhado desses depoimentos num livro muito carregado de emoção, muito carregado de situações muito viscerais também muito dramáticas e aqui ela traz as últimas testemunhas da Segunda Guerra Mundial as crianças soviéticas que sofreram o trauma de ver seu país atacado pelo menos a parte ocidental, mais ocidental da União Soviética que foi atacado pelos nazistas a partir de 1941 na Segunda Guerra Mundial que o Hitler veio com aquela operação barba roça invadindo a União Soviética quebrou um pacto entre aliados que eles tinham de não agressão o Hitler descobriu esse tratado e invadiu a União Soviética de forma muito violenta matando civis, militares como um rolo compressor mesmo por pouco não assumiu Berlim e tomou de conta da União Soviética foi por muito pouco mesmo eu até li um livro de história ano passado acho que foi ano passado que o Hitler inclusive já tinha ido estava certo que ia tomar Moscou dentro de algumas horas no máximo um dia as tropas alemãs já estavam chegando lá e o Hitler até se encaminhou pra lá porque ele já ia fazer uma chamada no rádio na rádio em Berlim a partir de Moscou já e sabe-se lá o que seria do mundo ocidental se esse homem tivesse assumido Moscou, por exemplo e foi um momento muito dramático da Segunda Guerra Mundial essa invasão 20 milhões de russos morreram na Segunda Guerra Mundial quase a metade das vítimas foram russas então muitas das marcas do holocausto ficaram marcadas no povo russo e diante de tudo isso a Svetlana pegou os depoimentos dessas pessoas adaptou para o romance dela eram crianças, visão de crianças que estavam como observadoras daquela situação crianças perderam os pais, as famílias, as casas, as escolas, os amigos então uma situação de extremo estresse um trauma absurdo e por alguma razão, circunstância, eu não sei exatamente eu não fui muito tocado por esse livro eu não fui assim diferentemente da realidade do desastre de Chernobyl em 86 na Ucrânia que ela fez o Voz de Chernobyl que eu achei espetacular esse livro foi o primeiro e único livro que eu li dela até então e a história oral do desastre nuclear achei espetacular, nota 10 e assim, foi uma montanha russa pra mim porque na medida que eu tinha esse livro em alta conta eu não sei o que foi eu não gostei dos relatos desse livro não gostei do andamento dele são relatos muito curtos poucos são os relatos que se desenvolvem mais e eu achei um pouco imaginativo obviamente teria que ser um pouco esses relatos eles são eles são de crianças são relatos de adultos lembrando suas recordações de criança então muitas das coisas aqui podem parecer um pouco fora da realidade e não estou desmerecendo aqui o sofrimento dessas crianças tem umas fotos assim muito pesadas típicas da Segunda Guerra Mundial e eu não estou desmerecendo o sofrimento dessas crianças obviamente né porque são traumas que elas carregam algumas estão vivas ainda carregam até hoje mas assim eu esperava uma ser tocado de outra maneira eu achei o livro muito os relatos muito efêmeros assim eu esperava um desenrolar mais conhecido da vida dessas pessoas né da infância delas o que é que foi depois até elas sei lá até a gente talvez chegar até a fase adulta eu não sei assim eu esperava uns relatos muito prolongados se eu não estou enganado são 100 relatos dos 100 assim uns 10 foram que eu achei muito bons curiosamente são os 10 os mais bons os mais curtinhos eu achei até algumas vezes desnecessários é assim me pareceu querer pegar muito pela emoção e assim quase que que um caos assim desnecessário muito gratuito eu sei lá se eu estou sendo muito insensível falando pra vocês abertamente pra vocês assim mas não me sensibilizou essa foto é incrível essa foto representa muito o olhar dessas crianças aqui ó mas eu não sei se vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer alguns assim alguns relatos aqui de dois parágrafos por exemplo são muito gratuitos assim não sei se foi assim vou botar pra emocionar aqui pra que todo mundo leia esse livro chegue na última página destroçado e pra mim pareceu assim eu me perguntava que o esse esse depoimento de uma determinada criança aqui saiu do nada e foi pra lugar nenhum assim não teve contextualização não é típico dela fazer essa contextualização né geralmente se ela quer que o leitor já saiba mais ou menos o contexto histórico no desastre nuclear de 86 na Ucrânia você já tinha que ter mais ou menos uma noção do que foi aquele desastre pra você ler o livro porque ela também não faz muito rodeios do que foi aquele momento já chega já vai lançando os relatos e o que é muito bem feito porque ela pega esses relatos e na hora da formação do romance ela monta de um jeito que você vai entendendo o desfecho os agentes políticos daquela situação é sempre da visão da vítima isso é muito importante tem o outro aqui que eu vou ler dela a guerra não tem rosto de mulher a visão das mulheres diante de uma guerra é sempre da visão das vítimas nunca é da visão do governo nunca é a visão dos poderosos nunca são a visão dos agentes do poder isso é uma característica muito boa dos livros dela mas eram relatos que eu esperava uma consequência além da vida da infância dessas pessoas eu esperava um relato mais prolongado como eu falei sobre a autoestima delas sobre o medo a questão psicológica de ansiedade de depressões e não é muito às vezes interrompe muito abruptamente quando o relato está aqui começando a desenvolver tem um corte abrupto para pegar você o leitor naquele pico mais alto de emoção e de repente cortar para já iniciar outro eu achei que faltou um pouquinho mais de temporalidade linearidade no andamento desses relatos o que é diferente claro eu estou sempre comparando com o outro com o outro livro porque tem um desenvolvimento mais prolongado eu acho que ela ela teve uma pressa no sentido de de pegar muitos relatos o máximo de gente possível que viveu aquela ali para fazer esse documento histórico mesmo das últimas testemunhas mas ele ele se perde eu acho que ele como romance não funcionou não funcionou da maneira que eu esperava da maneira que eu li que eu já tinha uma base da leitura dela mas nem por causa disso eu vou deixar de ler A Guerra Não Tem Roxo Mulher aliás a Svetlana Alexevich é uma autora que divide alguns sentimentos tem pessoas que adoram tem outras que já não lê muita coisa eu vejo qualidade sim apesar de não ter gostado muito desse livro eu não quero deixar de ler O Fim do Homem Soviético e A Guerra Não Tem Roxo de Mulher porque eu acho que são temas que eu gosto são assuntos que eu gosto e ela tem muito talento não é fácil diferentemente das pessoas ah ela só pegou o depoimento do entrevistado dela e jogou no livro não é assim ela monta os roteiros pra fazer uma contextualização seja política seja histórica seja emocional mas infelizmente não funcionou esse livro foi lançado pela Teg a Teg caprichou demais nas edições dela desse ano fez esse esse corte preto todo preto eu acho que eu acho que esteticamente o livro representa muito o que é o drama dessas pessoas apesar da minha falta de empatia da minha monstruosidade eu de não ter gostado assim eu tô rindo mas realmente o assunto é extremamente pesado outras pessoas acharam espetacular se emocionaram muito o que é válido óbvio não tô aqui pra julgar nada todas essas histórias tem um peso incrível na vida dessas pessoas tem uma marca muito forte se você ver um filme por exemplo e ver o drama do soldado que é que é preparado um militar que é preparado pra uma situação de estresse como aquela você imagina criança de 3 4 5 6 7 10 anos de idade sofrendo uma monstruosidade como a que elas sofreram mas leio de qualquer forma leio ela é uma ela é um é um livro importante é um relato muito importante leio outros livros dela o fim do homem soviético é um que eu pretendo ler pegar emprestado do meu irmão que ele tem e e é isso sobre o clube de assinaturas se você quiser assinar aproveita o linkzinho aqui embaixo todo mês você recebe um super livro eu comecei a assinar a tag a partir de outubro de 2017 e de lá pra cá tenho ficado bem satisfeito com as edições com a curadoria deles um mês ou outro é que não é muito bom mas na grande maioria são 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 escolhas muito bem feitas muito bem trabalhadas a caixa também tem não sei se vocês vão conseguir ver tem tipo um não sei o nome um auto releio sei lá uma imagem impressa de várias crianças aqui que você joga contra a luz e e aparece o rosto das crianças enfim acho que a experiência é que você tem que ter o livro na mão e e é isso queria vir dividir com vocês eu tinha prometido já esse vídeo a vocês muita gente me perguntou porque que eu não tinha gostado porque que eu não tinha gostado e agora estou dando a minha explicação a minha insensibilidade com essa questão eu acho que não é insensibilidade nem propriamente com o tema e os relatos mas com a forma com que eles foram montados pela altura eu acho que como romance realmente não rolou mas deixa o like nesse vídeo se inscreve no canal comenta aí você que leu eu sei que muita gente leu esse livro e é isso aí até a próxima tchau